Fala meus amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Switch TV, quem fala com vocês é o Luiz Fernando e pessoal hoje temos um jogo 6 das finais da NBA entre Milwaukee Bucks e Phoenix Suns, jogo que pode dar o título para a franquia de Milwaukee ou fazer com que o Phoenix tenha mais uma chance e forçar o jogo 7 lá no Arizona. Vamos falar sobre o jogo de hoje, as minhas expectativas, o que eu acredito que vai acontecer e obviamente dar o meu palpite para o jogaço de hoje. Mas antes, pedi para você deixar o like e se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo sobre essas finais que estão sensacionais, você não pode ficar por fora de nada, então se inscreve para ficar por dentro de tudo. E para você fã da NBA que não quer perder nenhum jogo, você tem que conhecer o NBA League Pass, que é a principal plataforma de streaming de jogos da liga. Lá você tem acesso a todos os jogos da NBA de forma ao vivo, com a qualidade extrema e em tempo real. E clicando no link, aqui na descrição você vai ter acesso a 7 dias grátis para testar o NBA League Pass, você vai ter direito a tudo que o pacote tem a oferecer e sem pagar nada durante 7 dias. Então, clica no link na descrição e conheça o NBA League Pass. É, minha gente, poucas pessoas acreditariam que Bucks estaria a uma vitória de conquistar o título, óbvio que o favoritismo era do Phoenix, até porque é um time que jogou um basquete muito mais consistente do que o Bucks jogou. E por nomes, o Phoenix talvez tenha um elenco que seja até melhor do que Milwaukee, que conta muito com o Antetokounmpo, Holiday que estava oscilando muito e um Chris Middleton que sempre oscilou. Já o Phoenix vinha com o Devin Booker em grande fase, DeAndreita em grande fase e um Chris Paul jogando um dos melhores basquetes de sua carreira. Então, tudo conspirava para o Phoenix ser campeão da liga, né, vencer o Bucks. Muita gente falou até em varrida do Phoenix, porém o Bucks, a gente sabe, né, cara, é um time que conseguiu adquirir uma grande consistência nos últimos 3 jogos. Não é à toa que venceu esses últimos 3 e convenceu, né, no jogo 3 foi uma excelente partida coletiva do time. O jogo 4 foi um jogo mais pegado, um jogo mais parelho, nivelado por baixo, mas mesmo assim o Bucks conseguiu a vitória. E esse último jogo o Bucks conseguiu ser soberano ao Phoenix, que não jogou nada bem nesses últimos 3 partidas, muito por conta das más atuações que o Chris Paul teve, né. É ruim você colocar todo o peso de uma derrota em um só jogador, mas a realidade é que o Chris Paul teve um peso muito grande nas derrotas do Phoenix, porque ele não conseguiu jogar bem. E daí o Phoenix se encontra numa situação de ou vence ou morre, né, porque o jogo 6 decisivo, o jogo que pode dar a quarta vitória seguida para o Milwaukee e dar a vitória para a franquia liderada por Giannis Antetokounmpo. E o que pesa mais, né, o jogo é em Milwaukee, lugar onde o Bucks é extremamente forte, onde joga o melhor basquete, o Bucks em casa é um time muito diferente do que é fora de casa, né. A gente viu o jogo 3, que foi pra mim o melhor jogo do Bucks nessa série, o Bucks jogou muito, o Bucks dominou o Phoenix e com certeza o fator casa teve uma grande influência nesse resultado. O jogo de hoje é decisivo, né, como eu já disse, matar ou morrer para o Phoenix Suns, o Phoenix tem que chegar com senso de urgência, não pode demorar para entrar no jogo, mas também não pode sair do jogo tão rápido, né. Porque nesse último jogo, o Phoenix entrou muito bem, o Phoenix teve um primeiro tempo muito bom, conseguiu ser bem consistente, conseguiu ser bem incisivo, matar as jogadas rápidas, mas a partir do segundo quarto e indo para o segundo tempo, né, para o terceiro quarto e o quarto quarto, o Bucks conseguiu assumir o protagonismo do jogo, né, conseguiu assumir a liderança e não soltou mais, né. O Phoenix jogou muito mal o segundo tempo desse último jogo e consequentemente saiu com a derrota. E pelo lado do Bucks, se o Phoenix tem que entrar com senso de urgência, o Bucks tem que chegar calmo, o Bucks tem que ser paciente, como ele costuma ser. O Bucks não é um time muito afobado quando joga em casa, é um time que administra bem o jogo e consegue vencer na defesa, né, cometendo poucos erros e sendo muito efetivo na defesa. Defesa, inclusive, que para mim é um fator primordial para o Bucks conseguir estar à frente nessa série, né, o Bucks conseguiu encontrar o jeito de defender bem a equipe do Phoenix, né, que é uma defesa mais agressiva, uma defesa corpo a corpo, limitando o jogo do Chris Paul, porque assim meio que é um efeito dominó, né. O Chris Paul não jogando bem, não conseguindo distribuir bem o jogo e cuidar bem da bola, os outros jogadores do Phoenix não funcionam. Então, talvez só o Devin Booker consiga funcionar com o Chris Paul mal, porque o Devin Booker não depende de alguém criando as jogadas para ele. Eu já falei isso aqui, o Devin Booker consegue criar suas próprias jogadas. Então, o Chris Paul potencializa o Devin Booker, mas o Devin Booker não é dependente do Chris Paul. Diferentemente do Mikael Brits, que é dependente do Chris Paul, Jake Crowder é dependente do Chris Paul e, principalmente, Deandre Ayton. Deandre Ayton, sem ter um Chris Paul jogando bem, sem ter um Chris Paul criando boas jogadas para ele, ele é um cara muito limitado. É um cara que se perde em quadra, um cara que não consegue render. E a gente viu, esses três últimos jogos do Deandre Ayton foram muito abaixo, ele não está jogando bem. Ele não está jogando tão bem como ele jogou contra o Lakers, como ele jogou contra o Denver. Então, o Deandre Ayton está sofrendo muito com essa baixa qualidade que o Chris Paul está apresentando nos últimos jogos. E o Bucks está se aproveitando disso, um time que está conseguindo explorar muito bem o garrafão do Phoenix. O Yannsen Tokumpo está tendo passe livre para entrar nesse garrafão tranquilamente. O Brook Lopes está conseguindo achar os seus espaços. O Chris Middleton jogando muito bem, saindo do pick and roll, conseguindo criar bons arremessos. E o Drew Holiday conseguindo, na defesa, acabar com o sistema tático do Phoenix Suns. Então, é um jogo muito difícil para o Phoenix, porque além de tudo isso, além de enfrentar um adversário que entendeu como defender, vai enfrentar um time muito forte em casa, com a torcida que vai estar apoiando do começo ao fim. Então, o jogo de hoje é uma missão muito difícil para o Phoenix. Eu acredito em um Phoenix entrando muito acelerado, o Phoenix tentando colocar o ritmo dele muito rápido. E talvez um Phoenix até um pouco afobado demais. Acredito que o Chris Paul tenha um jogo um pouco melhor. Eu espero que ele venha melhor para o jogo e consiga fazer o ataque do Phoenix funcionar um pouco melhor. Mas eu vejo também o Bucks chegando tranquilo. O Bucks parecido com o que jogou no jogo 7 contra o Brooklyn. O Bucks mostrando tranquilidade, buscando a defesa forte e conseguir fazer o simples no ataque para conseguir sair com a vitória. Acredito que o Bucks vem para isso. O Bucks não vai inventar. O Bucks vai tentar jogar bem no garrafão contra o Etocumpo e buscar arremessos livres com o Middleton, com o Drew Holiday. E eu acredito que o Connorton vai ter bons minutos no jogo de hoje para conseguir dar essa vantagem na bola de 3 em Milwaukee. O meu palpite hoje, levando em conta o retrospecto, os últimos jogos e o que eu já vi do Bucks jogando em casa, é que Milwaukee vença hoje. É um jogo muito difícil. É um jogo onde o Phoenix vai precisar do resultado, vai vir afobado. Talvez comenta muitos turnovers porque o Chris Paul não vem de uma fase tão boa. Como eu disse, eu espero que ele jogue melhor, mas ele não vem jogando. Então, quando eu vou dar um palpite, quando eu vou fazer uma análise, eu tenho que levar em conta o que está acontecendo. Tenho que levar em conta o momento. Óbvio, o meu palpite no começo da série era o Phoenix vencendo 4x2. Isso já não vai acontecer. O Phoenix pode vencer, mas não vai ser 4x2, vai ser um 4x3. Então, eu não posso me apegar só ao que eu achava antes da série começar. Eu tenho que me apegar ao que eu estou vendo agora. E o que eu estou vendo agora é um Bucks mais consistente, um Bucks mais forte e um Bucks tendo a vantagem de jogar em casa, que é uma vantagem enorme para Milwaukee, que é um time que em casa é muito difícil de ser derrotado. Então, meu palpite hoje é o Bucks vencendo e o Bucks sendo campeão dentro de casa. Esse é o meu palpite. Acredito nessa vitória do Bucks, porque o que o time já mostrou nesses últimos 3 jogos é algo que me faz ter muita confiança. É óbvio, a gente falar que o Phoenix vai perder 4 jogos seguidos, que é o que pode acontecer se o Bucks vencer hoje, é algo muito forte para a equipe contra o Suns, que é um time que estava jogando muito bem. Jogou os playoffs de forma muito perfeita, muito bom. E para a gente pensar que o time vai perder 4 seguidas é algo forte, mas eu já não acreditava que o time ia perder 3 seguidas e perdeu. Então, para mim, o meu palpite hoje vai em Milwaukee. Acredito que o Bucks vença hoje, consiga ser consistente como foi nos últimos 3 jogos e vai se aproveitar bastante dos erros que o Phoenix, na minha opinião, terá e o Bucks sair como campeão hoje. Esse é o meu palpite. Quero saber a sua opinião, o que você espera para o jogo de hoje. Deixa aqui nos comentários que é muito importante saber o que você acha. Eu gosto de ter essa interação com vocês, vocês sabem muito bem disso. Peço também que compartilhe o vídeo com as pessoas, deixem o like, se inscrevam no canal para não perder nenhum conteúdo. Não fica pensando que por que a NBA vai acabar, que vai parar de ter conteúdo aqui. Muito pelo contrário, muito conteúdo sobre draft, sobre Olimpíadas, sobre off-season. Está já prontinho para sair. Então, se inscreve para ficar por dentro de tudo, tá bom? E no mais é isso, gente. Me sigam nas redes sociais, arroba o Súdio TV BR, tanto no Instagram como no Twitter, para a gente ter uma interação maior. E no mais é isso. Uma excelente semana a todos, excelente jogo para vocês, excelente rodada e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau!